Muito bem, então, o Taui Raí Veras trazendo as informações, sem mais informação atualizada, Raí. Falar sobre o trabalho preventivo que a Polícia Militar, juntamente com a Guarda Municipal aqui do município de Pirapê, vem fazendo na entrada da cidade, no centro da cidade, continua esse trabalho. Vamos falar de notícias hoje, informações, hoje foram empossados os novos membros da Defesa Civil do município, aqui na cidade de Pirapê, mas, inclusive, eu faço parte da equipe da Defesa Civil, eu tenho aí a formação de governo civil, tenho todo esse conhecimento, faço parte da equipe também, da Defesa Civil aqui do município, comandada aí pela nossa amiga Michele Mota, que comanda a Defesa Civil do nosso município. Não sei se dá para passar as imagens, as fotos que eu lhe enviei, hoje foi feito o acompanhamento, o monitoramento no rio Itapécuru, só lembrando que a Prefeitura aqui do município de Pirapê, mas, através do prefeito Fernando Coutrin, trabalhando em forma preventiva, você sabe que todas as cidades, que o rio Itapécuru, o rio Tocantins, estão em alertas com o motivo dessa cheia. A cidade de Pirapê, mas também não pode deixar a sua Defesa Civil sem dar essas informações à comunidade. A Defesa Civil do município está aí, com parabéns, trabalhando, fazendo esse trabalho preventivo, esse monitoramento, não só a Defesa Civil aqui da cidade de Pirapê, mas sim de Cantanhete, Itapécuru, Mirim, e outras cidades que o rio corta aí a cidade, inclusive a cidade de Corotá. E a gente aqui levando essas informações para você. Todas as informações de Pirapê, Mas Cantanhete, Corotá, a gente repassa a toda a população e a gente agradece o espaço cedido por você, Goisés, e pelo Palácio Geral. Muito bem, valeu, Raiveras, um abraço para você e todo mundo aí de Pirapê, mas sempre que puder, a gente está aqui e é para você repassar as informações, então, aí precisamente, da cidade de Pirapê, mas e toda essa região. Boa tarde para você e todo mundo aí de Pirapê, mas que eu tenho certeza acompanhando agora o Balanço Geral. Boa tarde, Moisés, obrigado pelo espaço, tá bom? Mandar um abraço especial a todos de Vaz de Grande, que está nos acompanhando, você que está nos acompanhando nas redes sociais e você aqui de Pirapê, mas. Moisés, que você tenha uma grande audiência aqui na cidade de Pirapê, mas com o Balanço Geral, com as informações de Vaz de Grande, Nina Rodrigues e região e a nossa cidade, claro, fazendo parte do seu programa. Valeu, ótima tarde, bom demais essa parceria, então, aí. Um abraço para o Raiveras e todo mundo aí lá de Pirapê, mas.